Música 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 O que é isso? Antes de lá, o que eu estava era daquilhar! Eu estava morrendo pela princípio. E справa, eu estava morrendo pelo amor, e não eu estava morrendo pelo banco. E não o porquê que eu tinha de ficar aqui na家? Eu estava morrendo agora, eu estava morrendo, eu estava morrendo pelo banco. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Then they also which are falling asleep in Christ are perished. If in this life only we hope in Christ, we are all of men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Verse 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward dead are Christ at his coming. Verse 24. Then come at the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Verse 26, the last verse. The last enemy that shall be destroyed is death. This is the word of the Lord. May the Lord bless us and praise you. 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 Amém. 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 o que você está dizendo? você é só dois coisas que você consegue mostrar você você pode mostrar as coisas porque você consegue mostrar quando seus almas algunas pessoas estão aqui Comeijk para fazer algo mau primeiro mesmo um dos por counts você pode dar as coisas você pode dar em queJvy. em queJvy, Astarim na Alemanha A CIDADE NO BRASIL 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 Ele assistiu a um cara de café para comprar o café. Ele trouxe a casa para comprar e comprar o café do café. Como é que eles estavam lendo. Mas tendem os deputados. Ele estava esponjando com uma cara de café. Ele estava se preparando com a casa. Ele colocou uma carta para o café. Você só há uma carta para você. Eu estou aqui e ficou pronto para você. em casa o meu irmão chegou lá e acima o meu irmão é tudo na cidade ele mandou ele ele mandou o filho né Do you know que ele conseguiu falar o que ele disse que ele não conseguiu falar que ele entrou o que ele disse que ele disse que ele fez para o homem não pense que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse O que é o que é o que é? Colab ш�를 ou não tenha certeza, mas não damos maishard likely, aí personnes não damos masrenheira, mas não finish pour unstintes mandatos acontecem. Olha. Chapter 6. Chapter 6, 7. Deus diz algo assim, Krimf? Ambele! Ele disse que tivesse tempo até que a gente perde osotrar podem controlar, e assim O queusta? Nós disse que não spins que você vive até hoje. Nós disse que não vencemos e não faz tempted trabalho daí. O que é 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 O Deus me deixou do儿 do Senhor. Isso é Deus me deixou do Senhor. Eu me deixei. O que você acha que eu não tenho feito? Como você guarda o que Deus? Isso é o que é melhor. Mas em sua igreja você tem nada a fazer. Eu não quero que você faça essa a peça. Eu quero que você seja vilando. Mas você disse que isso é o Senhor. O que você quer fazer para Deus? 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 O que você quer para Deus? O que você quer fazer 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 para Deus? O que você quer para Deus? O que você quer fazer para Deus? O que você quer fazer para Deus? O que você quer fazer para Deus? O que você quer para Deus? O que você quer para Deus? O que você quer para Deus? O que você quer? O que você quer para Deus? 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 O que você quer para Deus?